Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Gonzaga, de Direito do Trabalho na FTCOM. Eu também sou juiz do trabalho. Quero compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência, sobre a minha caminhada. Quando eu cresci no curso do Direito, eu tinha o forte desejo de poder viver da atuação no Direito. Ser um profissional com atuação no Direito. Eu foquei desde o início em concursos públicos. Meu pensamento era direcionado para isso. Não que a opção pela advocacia seja equivocada. Muito longe disso, é que dentro das minhas pretensões pessoais, eu me enxergava mais satisfeito, mais feliz, dentro da área do concurso público, especificamente da magistratura. E no curso dessa caminhada, em minha faculdade, eu confesso que tive alguns momentos de preocupação. Eu sempre tive que trabalhar no decorrer do meu curso, o que não é demérito nenhum. Nunca atuei em locais que me deram grande aprendizado. No curso da faculdade, tive pouquíssima atuação dentro do Direito, mas eu tinha esse desejo de poder atuar. E eu convivi com algumas pessoas que não tinham esses compromissos profissionais. E acabava ficando muito preocupado com o que os outros faziam. E eu vi que isso só me dava ansiedade, só me dava preocupação. E resolvi, sim, focar no que podia me trazer resultado e no que estava sob o meu controle. Então, eu tentei, naqueles momentos, não me preocupar muito com o ambiente externo. E sim, tentar cuidar de mim mesmo e do que eu podia fazer por mim. Quero me dedicar aos estudos, tentar ter uma vida de mais qualidade e aproveitar os momentos que eu tinha para estudar e não ficar arrumando desculpas ou pretextos, ou tentar atribuir a qualidade do outro eventuais problemas que eu tinha de sucesso. A partir dessa mudança de chave, dessa concentração em mim mesmo, no que eu podia fazer, comecei a aproveitar melhor o meu tempo. Eu ia para a faculdade de ônibus, buscava usar os tempos no ônibus, em filas de banco, que é a época em que eu estudei, lembrando que eu sou do século passado, né? Existiam períodos longos em filas de banco para pagamento de compromissos e obrigações. Eu sempre buscava levar meu código, meu compêndio de leis para estudantes. Sempre, sempre fui um grande companheiro. A lei seca, né? A chamada lei seca, os códigos. Sempre estiveram ao meu lado e me ajudaram nessa caminhada. Também pude, na época, aproveitar de grandes professores que eu tive na faculdade, pessoas que colaboraram com a minha formação. E não me refiro aqui a grandes professores pela titulação ou profissão que eles tiveram, mas sim pela mão estendida, pela colaboração, pela comunicação, né? Pelo ensinamento até de métodos de estudo, que eu mesmo, tendo ingressado na faculdade, no momento em que os senhores estão, confesso que até então eu não sabia de estudar com exatidão. Tinha uma impressão inicial que isso era só lei. Bom, e não é só isso. Me deparei com pessoas que me ensinaram nessa caminhada. A importância, sim, da elaboração de resumos, da resolução de questões, de uma atenção também com o texto da lei. E isso foi fundamental para que depois de formado, e já fazendo algumas provas, muitas delas sem aprovação, porque a não aprovação fez parte também dessa minha caminhada, né? Eu depois de me formar, fiz um curso de especialização. No curso dessa especialização, após algumas, com muitas aprovações, acabei tendo êxito no concurso para advogado da estatal paulista do metrô. Lá eu advoguei na área trabalhista, pude associar os meus conhecimentos, né? O aprendizado teórico da especialização com essa atuação prática no metrô. Foi uma grande escola, uma grande escola mesmo. Em seguida, eu comecei a trabalhar na Procuradoria do Município de Osasco. Procurador do município, lá já havia concluído uma segunda especialização também em Direito do Trabalho. E estava iniciando o mestrado na área do Direito do Trabalho. E lá na Procuradoria, tive condições melhores, tive mais tempo para o estudo em razão da carga horária que o concurso me exigia. O que me deu condições ideais de prática e de experiência para que eu pudesse ter êxito na magistratura do trabalho. Pudesse mudar para Minas Gerais. Pudesse ter uma caminhada com a minha esposa, local em que eu conheci, constituísse minha família e recebisse o grato convite de fazer parte da FD.com. E assim como eu tive esses professores que eu comentei com vocês, foram grandes auxiliares em minha caminhada, eu queria deixar esse recado para vocês. O ambiente externo hoje não é favorável, não é? Estamos todos de nossas casas, aqueles que podem ficar, aqueles que não podem ficar têm sua atuação externa, também com todos os cuidados que são necessários. Isso traz também um momento de muita ansiedade, porque é uma situação que foge do nosso controle. Mas eu queria dizer para você, aluno, e para você também, amigo, utilizemos o que há de bom nesse momento. E o que há de bom? Talvez uma sobra de tempo. Aquele tempo de deslocamento que foi retirado de sua rotina, em razão de você estar em casa, aproveite para estudar. Sim. Faça um estudo, digo, inteligente, não só lendo o material, não só assistindo a aula, que também é algo fundamental, mas também responda as perguntas. Faça as suas anotações, procure utilizar um caderno de erros. Se você não sabe ainda o seu caderno de erros, procure informações sobre isso na internet e utilize esse tempo, que em certa forma pode ser ocioso, para estudar. Não deixe também de conversar com seus amigos, não deixe de conversar com seus professores. Aqui na FDEPOM nós temos como traço característico a proximidade entre o professor e o aluno e também a própria administração da faculdade. Quero te deixar então esse recado. utilizemos o tempo que nos foi dado dentro desse cenário atual, que não é o que nós queríamos, evidentemente, ninguém queria isso, mas que nós podemos tirar para os nossos estudos. Está bem? Um grande abraço. Meus contatos, os alunos têm à disposição. Caso queiram conversar, aguardo por vocês. Um grande abraço.